Então, eu sou militante de direitos humanos há muitos anos. Cadê ele? Eu sou militante de direitos humanos há muitos anos. Eu tenho 49 anos. Eu milito desde os meus 17 anos. Sou deputado há 9, mas milito desde os 17 anos. Sempre trabalhei com direitos humanos. Porque venho de área pobre, perdi inúmeros amigos para a violência, amigos mesmo. Perdi meu irmão para a violência. Conheço de perto o que significa isso. Então, comecei a dar aula com 21 para 22 anos. Comecei a dar aula de história. Dei aula de história em várias favelas de janeiro e dei aula de história nos presídios do Rio de Janeiro. Como voluntário. Dei aula de apodização de adultos nos presídios do Rio de Janeiro. Então, eu tenho na luta por direitos humanos uma identidade de vida. Foi ali que eu me formei como pessoa. E eu não tenho nenhum problema de defender uma política de direitos humanos. Uma das coisas que eu fui aprendendo com o tempo é que justiça é uma coisa e vingança é outra. Pobre da sociedade que acha que justiça se faz com vingança. E isso é uma coisa que todos nós temos que aprender muito. Em nenhum momento, mesmo com muito motivo para ter raiva, eu transformei a raiva na minha maneira de ser ou de olhar para o mundo. Porque se eu fizesse isso, eu estaria derrotado. Se eu fizesse isso, eu estaria derrotado. Então, quando eu defendo uma política de direitos humanos, eu defendo uma sociedade que defenda e que seja baseada nos direitos. Na Comissão de Direitos Humanos da LERJ, vou te dar essa informação porque você perguntou. A Comissão de Direitos Humanos da LERJ tem uma política essencial de atendimento às famílias de policiais vítimas da violência. Nós atendemos os familiares vítimas de violência. Isso não é nenhum favor. Isso é obrigação. Aliás, eu quero dizer que a Comissão de Direitos Humanos da LERJ tem um serviço que o Estado não tem. Que o Estado não tem. São inúmeras famílias que são atendidas com precárias condições que nós temos. São inúmeras famílias de policiais militares e de policiais civis também. Vitimados pela violência. Que são atendidos. Atendidos como? Com atendimento jurídico e atendimento psicológico. Que é fundamental porque essas famílias perdem e ficam no abandono. E ficam no abandono. Tem a reportagem que o policial morreu. E no dia seguinte, essa família não tem o salário. Essa família não tem atendimento psicológico. O quadro é terrível. A gente tem a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Homens de preto matando homens pretos, quase todos pretos. Esse é a tragédia carioca. Quem ganha, cara? Quem ganha? Quem está ganhando? Tem vitorioso nessa lógica? Não tem. E o pior, sabe onde é a nossa maior derrota? É fazer com que a própria polícia entenda que a luta por direitos humanos é contra ela. Quem faz isso não é a polícia. É quem precisa de uma polícia violenta para ter uma sociedade violenta e uma sociedade dominada dessa forma. Essa é a questão central. Quem alimenta o discurso de que a polícia é uma coisa e os direitos humanos é outra, não entendendo que a polícia e os direitos humanos é para proteger essa polícia, para que a gente tenha uma outra polícia, inclusive defendendo que tenha democracia na polícia. Por que que não tem democracia na polícia? Por que que o praça pode menos do que o oficial? Eu defendo a democracia. Eu defendo a desmilitarização da polícia. E a desmilitarização da polícia não tem nada a ver com arma. Desmilitarização da polícia tem a ver com democracia interna. Tem a ver com praça ter direito. Tem a ver com praça não ser punido, não ficar preso, porque a porcarinha do seu bote está suja. Isso é uma imbecilidade. Por que que a gente não discute isso a fundo? Porque se democratizar a polícia, pode ser que a polícia entenda, através da democracia, que o papel dela não é proteger os poderosos matando o pobre. E isso é um perigo para uma sociedade desigual como a nossa. Eu quero debater com a polícia uma política de direitos humanos. Eu fui convidado uma vez para fazer esse debate dentro do BOP. Fui, nunca mais me chamado. E vou quantas vezes quiser. Eu quero debater direitos humanos com a polícia. Pode chamar. Eu sei que tem policiais militares aqui. Pode marcar e chamar que eu vou. Quero debater com vocês a necessidade de vocês serem agentes dos direitos humanos. Porque vocês são essenciais para a política de direitos humanos. Evidente que eu jamais vou concordar com uma execução. Evidente que eu jamais vou concordar com a tortura. Nem vocês poderiam jamais concordar com isso. E eu não estou identificando policial à tortura. Pelo contrário. Vocês são essenciais para qualquer democracia. Que qualquer democracia precisa de segurança. Qualquer democracia precisa de segurança. Não fujo desse debate. Porque esse debate é o significado da minha vida. Eu perdi um irmão morto pela violência policial. E nunca transformei isso em raiva. Fiz a CPI da milícia. Não foi contra a polícia, não. Foi em homenagem ao bom policial. Que é vítima da milícia. Que é vítima do tráfico. Que é vítima do governo. Quanto ganha vocês, porra? Quanto vocês estão ganhando? Vocês ganham a mesma coisa? De onde vocês vêm? Parece que vêm de Marte. São quase todos negros. São quase todos pobres. São quase todos nascidos na periferia. Como podem achar que a política de direitos humanos é contra vocês? Não é. Vocês são essenciais para uma política de direitos humanos? Para que seus filhos tenham uma escola de qualidade? Para que seus filhos tenham mobilidade urbana? Para que seus filhos vivam numa sociedade mais igual? É disso que a gente está falando? Ou não? A polícia é inimiga de quem? Defender a política de direitos humanos é defender a lei. Vocês são agentes de quê? Da lei? Ou não? Porque a lei pode servir a uns e não servir a outros? Não. Não tem que ter medo desse debate. Façamos. E é um recado a qualquer policial militar que está aqui presente. Podem chamar que a gente faz o debate sobre direitos humanos, onde for. Onde for. Não há nenhum problema em relação a isso. Muito obrigado. 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 Obrigado.